Então, nessa ação penal 521-79-78, continuidade do depoimento do Sr. Júlio Gerim de Almeida Camargo, ainda a palavra do Ministério Cúmulo. Depois desse terceiro encontro, você foi novamente para Brasília para encontrar com o Diargelo? Depois do terceiro encontro, então, foi marcada uma ida do Valério e do Paulo Rocho a São Paulo, onde, como o Ricardo não tinha encontrado com eles, o Jimi pediu a gentileza de apresentá-los ao Ricardo Pessoa. Então, tanto o Paulo como o Valério foram à sede da Toyo Cetal, me deram os dados para depósito desses 2 milhões de reais, que, no caso, foram feitos na conta do Partido Político PR. E, depois de lá, eu saí com o Valério e com o Paulo Rocho e fomos ao TC, que é perto da Toyo Cetal, os apresentei ao Ricardo Pessoa e saí, deixando essas duas pessoas com o Ricardo. Ok. Esse pagamento de 2 milhões, você se reportou a alguém dentro da Toyo Cetal? Não. Eu, na verdade, tinha uma autonomia dentro da Toyo Cetal, tinha uma verba de representação política. E eu entendia porque havia também, não obstante o que eu expliquei, era o motivo principal, mas havia um projeto de investimento em VLTs no governo, no Distrito Federal, bastante grande. E nós, Toyo Cetal, através do Japão, tínhamos grande interesse de participar disso, através de equipamentos japoneses e da própria tecnologia japonesa. Então, esse foi o motivo. Tá, mas a pergunta foi se você reportou alguém, por exemplo, o senhor Augusto. Ah, sim. Conversei com o Augusto Mendonça, que era meu colega de conselho, e não obstante eu ter autonomia para autorizar essa contribuição, eu conversei com ele e não levei o assunto ao conselho, mas conversei com ele, no sentido de ter um parceiro nessa decisão, e ele concordou comigo que deveria ser feito. Ok. E o pagamento foi efetivado depois? Foi efetivado. Ok. A Toyo Cetal é perto da UTC? Sim, é muito perto. Então foi por isso que você se... Sim. Levou o Paulo Rocha e o Valério? Sim. Ok. Também, se fosse longe, teria levado da mesma maneira, porque era uma gentileza que eu estava fazendo hoje. Tá. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu queria saber se você, pessoalmente, foi para Brasília novamente, depois, para tratar com o Diagero. O senhor se lembra de ter ido novamente com o Léo? Olha, eu acho que fui, eu acho que fui, talvez mais uma vez, e acho que conversei com o Diagero, dessa vez, acho que sem a presença do Léo, que, se não me engano, estava viajando, estava no exterior, e eu fui conversar com ele muito mais no sentido de saber, agora já na posição de cobrador, como é que está, porque a gente iria nos jornais, sempre um requerimento, queria convocar um empresário, outro empresário. Então, a minha conversa foi muito mais no sentido de me atualizar quanto, agora, ao andamento da CPI, se realmente aquela blindagem proposta estava andando de acordo com a expectativa dele, ou não. E como era o trato? O trato com o Diagero continuava bom? Continuava bom, não obstante, aí começa a segunda etapa, que é a cobrança do saldo, teoricamente combinado, de 5 milhões. Nós, por exemplo, havíamos pago 2 milhões e tínhamos 3 milhões a pagar. Ok. Entre os dias 18 e 26 de agosto, o Paulo Roxo e o senhor falaram 10 vezes por telefone. Sim. Qual era o contexto dessas conversas? Era, basicamente, a gente marcava os encontros com o Jim através do Paulo Roxo, e já o Paulo Roxo, então, cobrando, a pedido do Jim, o cronograma do saldo a pagar. Ok. No seu depoimento, no depoimento da Polícia Federal, Paulo Roxo disse que havia repassado 200 mil euros em espécie, que o senhor tinha repassado para ele 200 mil euros em espécie. No seu depoimento prestado ao MPF, o senhor disse que verificaria se realmente ocorreu o repasso desse dinheiro. O senhor fez esse levantamento dos 200 mil euros? Está aí, o que eu posso confirmar com absolutamente certeza, foram dois pagamentos de 100 mil reais, que foram entregues ao Paulo Roxo no nosso escritório do Rio de Janeiro. E esses pagamentos de 200 mil reais? Esse pagamento ocorreu uma vez só ou duas vezes? Em duas vezes. Duas vezes. E esse pagamento ocorreu no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Então, o Paulo Roxo viajou para o Rio de Janeiro para receber esses valores? Exato. Ok. Esses pagamentos foram em espécie? Foram em espécie. Ok. Você já tinha ouvido falar em algum momento da denominada paróquia São Pedro, ou festa de Pentecostes, ou no senhor, um padre, uma cira, Anastácio? Sim. Numa das conversas que tive com o senador na casa dele, entre outros assuntos, ele me disse que ele era o patrocinador dessa festa de Pentecostes, e que era um grande evento, que ele se orgulhava muito de fazer, fazia todo ano. E, porém, a mim, ele não pediu nenhuma, desculpe, ele não pediu nenhuma contribuição para essa igreja ou qualquer coisa assim, simplesmente divulgou que era uma festa muito bonita, se a gente quisesse ir, estaríamos convidados. Ele demonstrou uma certa proximidade com essa igreja, com essa paróquia? Ah, sim. Ele disse que era uma das pessoas que estava sempre presente, no sentido de auxiliar a igreja para fazer essa festa, e que ele, todo ano, com muito prazer, ele auxiliava a igreja na execução dessa festa. Duas perguntas só para finalizar, excelência. Você falou que chegou a fazer contatos, então, com a Ingevix, com a Camargo Correia. Você ou o Léo Pinheiro chegaram a fazer contato com alguém da Queiroz Galvão? Ou se praticaram a isso? Olha, se não me engano, o doutor Léo, eu não fiz. Mas eu acho que o doutor Léo acabou fazendo. Eu não sei com quem, mas eu me lembro de ele ter falado que contactou alguém da Queiroz Galvão. Ok. O senhor falou que, no terceiro encontro, o senhor aceitou lá o pagamento de 5 milhões pagando dois à vista, que o Ricardo Pessoa também aceitou, e que o Léo Pinheiro também aceitou. Você sabe como que o Léo Pinheiro pagou esses valores? Não sei como pagou e se pagou total, e nem o doutor Ricardo Pessoa. Eu não paguei o total, paguei 2 milhões e mais esses 200 mil reais de espécie, ficando em aberto esses 200 mil euros que eu estou pesquisando, verificando se é possível. Tem alguns procedimentos que o doutor Paulo Roxo fala que receber um envelope fechado da minha secretária não era um procedimento normal. Mas não quero descartar completamente essa possibilidade. Ok. Se o senhor, eventualmente, confirmar esse fato, o senhor entra em contato com o Ministério Público de Direito. Perfeitamente. Excelência, mais perguntas. Defesas de Jorge Afonso Orgelo e Jorge Afonso Orgelo de Direito. Senhor Jorge, boa tarde. Boa tarde. Peço começando só para esclarecer uma questão. O senhor disse que o Jorge Júnior, ele não participava, ele servia praticamente como um garçom. Desculpe o termo, mas foi simplesmente para qualificar. O termo até é apropriado. Exato. A pergunta é outra. O senhor disse que achava que ele cumpria esse papel para que os empregados na casa não acessassem a reunião. O senhor se lembra se tinha empregados ou não tinha empregados à noite? Tinha empregados. Tinha empregados à noite, mas me lembro da senhora, do Jim, que estava uma noite lá e acho que vi uma empregada, agora que eu vi, assim, de passar pela cozinha e ver, pode ser que não fosse empregada, mas me pareceu empregada. Tá. O senhor, ele demonstrou, Jorge, algum interesse na conversa? Nenhum interesse. Nenhum interesse. Tá ótimo. Então vamos agora para outra parte. O senhor, eu fiz uma transcrição do vídeo dos dois últimos depoimentos que o senhor prestou, no dia 14 e no dia 18, especificamente no dia 18. Foi legal. Nessa transcrição, o senhor chega a dizer uma questão... Deixa eu só alocar eles aqui. O senhor disse o seguinte. Pois é, nessa primeira conversa, uma conversa que iria muito protocolar, onde o Jim disse que tinha recebido essa missão, que era o grande pepino para ele. E que o Jim vinha nessa conversa, não era o sentido de levar os empresários em exposição, porque ele considerava-se prejudicar as empresas, portanto, a economia. Ou seja, nesse primeiro momento, só para deixar claro, ele já tinha deixado explicitado que a intenção da CPI não era convocar empresários, não era expor esses empresários, não era massacrar esses empresários, de alguma forma, digamos assim, investigar mais profundamente esses empresários. E sim, o objeto da CPI, o foco da CPI seria a Petrobras e os seus empregados. Sim, isso foi o que ele falou na primeira reunião. E nessa primeira reunião não houve nenhum tipo de tratativa ou nenhum tipo de oferta, e muito menos nenhum tipo de solicitação de qualquer tipo de vantagem. Não, conforme até já relatei, até o doutor Léo perguntou a ele se haveria alguma contribuição, e a resposta dele é a seguinte, vamos deixar isso um pouco mais para frente. O senhor se recorda, o senhor prestou um depoimento em 10 de junho de 2015. Já foi um depoimento até de declarações complementares e tal. Acerca, o senhor fala de vários assuntos, do presidente da Câmara, de vários outros assuntos, mas também toca nesse assunto. E em dado momento, o senhor diz o seguinte, que nessa reunião, nessa primeira reunião, se tratou da CPI da Petrobras e Ging Argelo afirmou que a CPI buscaria estudar o acidente de fato, e tal, buscaria então. E mais à frente o senhor diz, Ging Argelo disse, abre aspas, não tinha nada a ver com a CPI, a contribuição. Quando o Léo fez a referência a pagar uma contribuição ou oferecer uma contribuição eleitoral, ele disse, podíamos conversar mais à frente, mas isso não teria nada a ver com a CPI. O senhor se recorda disso? Me recordo disso, apesar, doutor, que esse depoimento que eu fiz foi um primeiro depoimento na PGR em Brasília, já sete horas, oito horas da noite, porque foi depois do depoimento que eu fiz sobre o deputado Eduardo Cunha, e onde eu não consegui, dada a hora e dada também a prioridade que a PGR estava dando o assunto do deputado Eduardo Cunha, a PGR pediu para mim que eu fizesse um relato sucinto, e que eu seria chamado novamente para detalhar o que realmente aconteceu um pouquinho mais na frente. Mas, no fundo, o que eu estou falando é exatamente isso que está no meu primeiro depoimento. Quer dizer, a primeira conversa foi uma conversa protocolar, dizendo, olha, é isso, a proposição da CPI é essa, não era convocar empresário, então, na primeira reunião, realmente, o senhor tem toda a razão, foi exatamente isso. O senhor se recorda dos empresários que, eventualmente, não contribuíram dentro desse contexto, o senhor se recorda de algum tipo de ameaça, ou de algum tipo de retaliação, ou ameaça de retaliação com relação a isso? Olha, efetivamente, me lembro somente o caso da Ingevix, que, como não estava contribuindo, estava, conforme disse, numa situação muito ruim, hoje, em um determinado momento, falou, olha, você é amigo do Antunes, diga para ele o seguinte, que ele não vir falar comigo, não resolve o problema dele. Eu tenho missões que eu estou cumprindo, e eu preciso conversar com o Antunes, senão ele também não precisa mais vir conversar comigo. me pareceu uma ameaça velada. Mas o senhor se recorda, depois, o Antunes, se ele contribuiu ou não para a campanha do senador? Eu não sei, não sei lhe dizer. E o senhor se recorda dele ter sido convocado, ameaçado alguma ameaça de convocação? Não, que eu me lembre, não. Não? Que eu me lembre, não. O senhor disse que foi, partiu do ex-senador Ginhagelo a iniciativa da primeira reunião, foi isso? Sim. O senhor se recorda se o senhor Léo Pinheiro já conhecia o senador Ginhagelo, de outras ocasiões? Me parece que já conhecia. Tinha alguma amizade, mas de longa data? Não posso lhe precisar, não sei. Mas o senhor confirma, então, que quem solicitou essa reunião foi o senador Ginhagelo, e não foi... Ao doutor Léo, ao doutor Léo Pinheiro, não a mim. Mas quem disse isso para o senhor? Doutor Léo Pinheiro. Não poderia ter sido a iniciativa do senhor Léo Pinheiro? Doutor, o que eu estou lhe contando, o que foi contado a mim. Com relação à festa de Pentecostes, que é com relação a uma igreja de Taguatins, que o senhor se recorda disso, foi feita algum tipo de vinculação? O senhor lembra de algum pedido? No nosso caso, meu e do doutor Léo, não houve vinculação nenhuma. Pelo menos na minha frente, o doutor Léo pode ter tido outros encontros com ele, onde eu não estava, mas pelo menos naquelas que eu estava, não houve nenhuma vinculação. Houve uma exaltação à festa, mas não houve nenhum condicionamento à contribuição. A qualquer prática de ato, de algum ato, por parte do senador, ou se abster de algum ato? Não. Não? Não. Não. Só mais um minuto. O senhor disse que a sua empresa já teve algum negócio em Brasília, já fez o metrô ou participou do metrô ou não? Não. O senhor sabe se a Setal já teve algum negócio em Brasília anteriormente, no metrô? Não, sem lhe dizer. Eu só entro na Setal no momento que ela se junta com a toa. Vou fazer o de um evento. Tá. O senhor, com relação a essa questão dos 200 mil euros, essa transação, essa entrega, seria, da forma como, inclusive, como foi descrito, seria algo de fácil lembrança. O senhor não está se recordando de nenhum fato desse. Não estou me recordando até, doutor, porque a maneira como o Paulo Rocho descreve, que foi entregue através de uma secretária, num papel, num envelope fechado, em que ele simplesmente pegou o envelope e levou. Bom, normalmente não era praxe da empresa uma secretária entregar, principalmente, um valor cash desse, volumoso e mais ainda fechado, porque havia uma, normalmente, ou eu entregava, isso aí, ou uma pessoa da mais alta confiança, nunca um secretário, uma secretária, e, normalmente, havia uma frase oferecendo à pessoa que conferisse o valor. De maneira que, porém, eu quero uma vênia dos senhores, assim, foi tantos momentos, tantas situações, que isso pode ter ocorrido, e eu não tenho me lembrado. Mas o senhor não se recorda. Eu não me recordo. Excelência, mais nenhuma pergunta. Obrigado. Defesa de Paulo Rocho. Sem perguntas, senhor. Defesa de Valério Neves. Sem perguntas. Defesa de Léo Pinheiro, José D'Amário. Tem excelência. Você deu pra cantar o microfone lá, doutor? Precisa de mais água? Passou agora, doutor. Tá minha. O senhor dispersou a primeira aí. Eu tô trazendo em fórmula. Doutor, tá em crise agora. Por gentileza, então. Senhor Júlio, boa tarde. Boa tarde. Eduardo Carvalho, advogado de José D'Amário Pinheiro. Pois não. O senhor relatou uma preocupação com as consequências da CPI, em relação à exposição que tanto as pessoas teriam quanto as empresas, e os problemas que os senhores tinham, que poderiam ser levantados. O senhor poderia me explicar por que o senhor teria uma preocupação em relação a essas consequências, em relação à exposição do senhor e da sua empresa? A minha particular? É, sim, senhor. Sim. A minha particular é simples. Eu não sei se o senhor se recorda que, num determinado momento, houve uma divulgação da revista Veja, na capa, né? de pessoas que a revista Veja considerou que iriam contribuir para alguma coisa a pedido do doutor Paulo Roberto. E essa divulgação, que no meu caso, ela nunca ocorreu, ela trouxe o meu nome, que nunca havia vindo de maneira pública, principalmente num envolvimento supostamente ilícito, e que trazia, em uma empresa a qual eu pertencia ao Conselho, e uma empresa de tradição japonesa completamente avessa a qualquer operação ilícita. Então, isso realmente trouxe para mim uma grande preocupação a nível pessoal e a nível da empresa a qual eu fazia parte do Conselho e a qual já trabalhava por muitos anos, talvez décadas, trabalhava com eles e, portanto, conhecia a tradição deles quanto a esse assunto. O senhor já tinha sido, se sentido constrangido alguma vez em convocações do Senado ou da Câmara, em CPIs? Não, nunca tinha. Em determinado momento, na primeira conversa, eu vou reconstituir um pouco algumas afirmações que o senhor fez nos seus depoimentos, que o Jim Argelo disse que a intenção não era ir contra os empresários, correto? Correto. Mas que ele chamaria todo mundo ligado ao setor, correto? Há cinco empresas que ele selecionaria. E mandou o Léo Pinheiro avisar a elas? Não, ele não pediu para o Léo Pinheiro avisar a elas. Ele disse que algumas ele contactaria, ele, Jim Argelo, e a nível, muito mais no sentido de facilitar a operação do contato com as empresas. Ele falou, Júlio, você tem maior contato com que empresa, por exemplo? E eu citei, como já declarei, a Camargo Correia. E acho, se não me falha a memória, que o doutor Léo falou, olha, eu posso falar com o Andrade. Alguns dos empreiteiros, então. Alguns dos empreiteiros, exatamente. Em determinado momento, o Jim disse que colocaria as empresas em situação complicada. É isso? Ele chegou a falar alguma coisa nesse sentido? Se referindo ao TC? No avanço. No avanço, sim. O Léo Pinheiro perguntou sobre a contribuição. Não, não foi isso, doutor, a sequência do meu depoimento. Eu estou, na verdade, lendo o depoimento do senhor na ordem aqui, o senhor relata. A intenção não era ir contra os empresários. Diz que chamaria... De que data? 14 de abril de 2016. Estou prestado aonde? Só para saber... Na PGR, doutor. É, só para reconstituir, para o senhor, se for a silêncio, me permitir. No primeiro momento, página 4, diz que a intenção não era ir contra os empresários, mas contra pessoas. Sim. Na mesma página 4. Sim. Diz que chamaria todo o setor e pediu a Léo Pinheiro e ao depoente para avisar algum dos empresários. Certo. Disse mais algumas coisas, que alguma das empresas não adiantava falar e que as colocaria, que ele, Jim Argelo, as colocaria em uma situação complicada, que uma dessas empresas era o TCE. Já no segundo encontro, né? Perfeito. Estou seguindo na questão temporal, não necessariamente primeiro... Ah, tá bom. Estou delimitando isso, foi no primeiro. Não, tá bom. Uma questão temporal. Ok, ok. E foi então que ele disse que aceitaria falar com o Ricardo Pessoa, mas só se o senhor e o Léo Pinheiro estivessem presentes. É correto. E foi aí só então que o Léo Pinheiro perguntou a ele se seria o caso de propina. Não. Contribuição política. Contribuição política. Quer dizer, na verdade... Ele detalhou que no primeiro encontro... Isso. O Léo Pinheiro... Essa é uma frase do primeiro encontro, né? O Léo Pinheiro perguntou se teria uma contribuição política. Isso. Acho que o advogado está reperguntando de uma forma aleatória e está confundindo. Não, não estou seguindo o depoimento, na verdade, doutor. Isso, isso, isso. Tomado pelo próprio Ministério Público. Ele está falando aqui do primeiro encontro. É. Certo. É... Pode repetir a pergunta, então, doutor? Posso, que só depois... É que, na verdade, eu fiz algumas afirmações para perguntar só depois disso. Posso repetir, silêncio? Tá. Depois dele ter dito que a intenção não era ir contra os empresários, mas contra pessoas envolvidas. Dele ter dito que chamaria todo o setor e ter pedido ao senhor e ao Léo Pinheiro para avisar alguns empreiteiros. Dele ter dito que com algumas empresas não adiantava falar, que as colocaria em uma situação complicada. citando o exemplo da UTC, que já tinha um problema prévio com ela, mas que aceitaria falar com o UTC desde que o senhor e o Léo Pinheiro estivessem presentes. Só então que o Léo Pinheiro perguntou a ele sobre a contribuição política. Correto? Não sei se foi exatamente essa a ordem, porque já na segunda conversa ele falou que o valor seria uns 5 milhões de reais. Não, mas essa é a primeira conversa. Na primeira conversa não houve, é que ele, perdão doutor, não que tem certo ou errado, mas é que os fatos, eles são importantes na sequência, porque não foi na primeira conversa, não houve a determinação. Sim, mas o que o advogado perguntou, e é que ele está lendo sua declaração, que o Léo Pinheiro indagou nessa primeira reunião, e o senhor disse isso há pouco, se haveria a contribuição política, que ele disse que naquele momento não se trataria disso. Exato, exato. Foi isso, né? Foi isso, foi exatamente isso. Já na outra, na outra, então já houve uma coisa prática. Eu vou precisar dessas empresas, de cada uma delas, 5 milhões de reais. Sendo que, 2 milhões de reais, eu vou precisar de... O senhor já disse isso. O senhor confirma que a segunda reunião, então, começou já num tom áspero, dizendo que ele, olha, tem que resolver um assunto com o Ricardo Pessoa antes. Sim. E eles se reuniram e voltaram. Eu estou áspero, só que eu não concordo. Era uma conversa onde ele falou, olha, eu preciso de contribuição e política para fazer a minha campanha, elegi essas empresas e preciso disso de vocês. Mas não houve uma... Ou tom áspero, ou não corresponde ao que foi a conversa. Só estou fazendo no sentido de dar uma precisão àquilo que foi. Perfeito. Doutor, eu vou interromper pelo tamanho do... Sem problema. Não vou interromper.